Olha só que cremosidade hein pessoal, olha só que delícia Olá youtuber espectadores, aqui é a Pathy do canal Agrega Tudo Sejam todos muito bem vindos ao nosso canal Gente, eu vou fazer aqui uma receita que é a primeira vez que eu vou fazer aqui para o canal E também para eu experimentar, que é o brigadeiro de caramelo salgado Eu já coloquei aqui nesta panela uma xícara de chá e mais um quarto de xícara de açúcar Com este açúcar eu vou fazer aqui o nosso caramelo Tem que tomar muito cuidado pessoal, porque se deixar esse caramelo ficar muito escuro Vai amargar e não vai dar certo a receita, tá bom? Então eu vou acender aqui o fogo Tem que ter muita paciência gente, para esperar esse açúcar derreter com bastante calma E neste caso não é bom ficar misturando o açúcar, porque senão pode correr o risco de empelotar Aí conforme for derretendo aqui o açúcar, aí pode se mexer a panela E aí depois eu vou mostrar para vocês como que faz aí para mexer com a colher, tá bom? Sempre no fogo baixo para não correr o risco de queimar o caramelo Olha só gente, está começando aqui a derreter, tá vendo? Tem que ter muita paciência mesmo Vocês vão ver quando chegar aqui no ponto certo, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só, agora está bem mais derretido Aí é bom pegar uma colher assim com a ponta mesmo, né? Somente pelas bordas assim E dar uma misturada, mas só nas bordas O açúcar já deu uma boa derretida aqui já Aí eu vou misturando em fogo baixo ainda Até que não tenha mais nenhum grumo de açúcar E já esteja completamente derretido O açúcar já ficou Um pouco mais derretido E ainda com o fogo aceso, pessoal Eu vou colocar aqui na panela Uma caixa de creme de leite E assim que colocar É bom misturar automaticamente na hora Por quê? Porque sobe a fervura assim que joga Algum tipo de leite ao caramelo, tá? E aí eu vou misturando aqui Até ficar tudo muito bem homogêneo Muito bem homogêneo Gente, um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês Antes Antes de vocês colocarem o creme de leite ao caramelo É importante que ele esteja quente, tá bom? Para não ocorrer de empelotar Foi o que aconteceu aqui neste momento Tá bom? Então esquente o creme de leite Sem deixar ferver Para não talhar, tá bom? Agora eu vou adicionar aqui à panela Meia caixa de leite condensado E vou continuar misturando E vou colocar também Uma colher de sopa De manteiga com sal Se você preferir fazer o caramelo Sem ser salgado Não precisa colocar Manteiga com sal, tá gente? E aí eu vou misturando aqui Até que se torne um brigadeiro Gente, já levantou fervura aqui Aí eu vou ficar misturando Mais ou menos por uns 5 minutos Até que se torne aí um brigadeiro de colher Bom, já desliguei o fogo E 5 minutos depois Deu uma desgrudada do fundo da panela E esse é o ponto, gente, ó Este aqui é o ponto Parece um doce de leite, né? Olha só que coisa mais linda Agora eu vou adicionar aqui no prato Olha só que cremosidade, hein, pessoal? Olha só que delícia Pronto, gente Então já coloquei aqui no prato Vou colocar por cima aqui O plástico filme em contato Com o brigadeiro Para não formar aquela nata aqui por cima Então é isso, pessoal Eu já coloquei aqui O plástico filme em contato E aí eu vou deixar esfriar E juntamente com o brigadeiro de leite em pó Eu já fiz no vídeo anterior Se você não assistiu ainda Clique no card acima à sua direita E aí você vai assistir o modo de preparo Deste brigadeiro também Eu vou utilizar esses dois brigadeiros Para uma receita de Páscoa, gente Então aguarde aí Que vai ter delícias de Páscoa aí Para você fazer para a sua família Tá bom? Se você gostou desse doce vídeo Arrebenta o dedo no like Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum de nossos vídeos E até breve, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau